Oi Brasil, hoje eu vim conhecer uma igreja muito famosa em Miami Chama-se Ermita de la Caridade Uma igreja linda, com uma visão maravilhosa De frente pra praia Então eu vou andar aqui com vocês Pra vocês perceberem aqui Esse lugar tranquilo, maravilhoso aqui em Miami Vem comigo Olha só Fundada em 8 de setembro de 1961 A Sagrada Caridade Em prol de mais de 30 mil cubanos exilares Recebeu essa grande celebração aqui em Miami Uma igreja de uma estrutura belíssima A arquitetura é impressionante A tranquilidade, a paz Essa maravilha, essa brisa Inspira até a camada E passaram mais de 50 anos de descoberta Da Santa Caridade Imagina do ano do jubilão É importante lembrar que a igreja da Caridade Faz uma homenagem A mãe de Jesus, a Maria E sobre a direção de Dom Felipe Estelhas Já ocorre mais de 3 anos Então é isso aí Mais uma igreja que vocês vão conhecendo aqui em Miami Um feliz dia das mães E um grande beijo pra vocês Então ali atrás tá a igreja Essa visão incrível que a gente tem aqui E é isso aí Mais um vídeo aí pro canal no YouTube E vocês conhecerem mais um lugarzinho aqui Em Conconumbo E aí E aí E aí Então é isso Brasil Vou deixando o meu beijo Mandando o meu beijo Mais um lugar aí Pra vocês conhecerem Aqui em Miami Beijo Tchau